Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou Nilmara Quintela, designer da Silhouette Brasil e estou aqui para te contar uma super novidade. Já está no ar o mais completo curso online de Silhouette Camel 4 do mercado. Cada pedacinho do curso foi pensado para você extrair o máximo que a Camel 4 pode te oferecer. Desde instalar e registrar a máquina para ganhar arquivos totalmente grátis, até aprender a usar ferramentas especiais que te possibilitam, por exemplo, cortar feltro ou um papelão. Além do equipamento em si, eu também preparei vários capítulos sobre o software Silhouette Studio, que não só envia as informações de corte para a máquina, mas também possui ferramentas incríveis para a gente criar os nossos próprios projetos. E para assimilar essas ferramentas, eu criei com todo cuidado vários exercícios que vão super ajudar no seu negócio criativo ou ainda te dar mais liberdade de criação para os seus projetos pessoais. Para conhecer mais do curso, acesse cursoscilhuetbrasil.com.br E para conhecer mais do curso, acesse cursos de 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 curso, acesse cursos Obrigado.